E aí galera, estamos agora no Teatro Amazonas. Nós vamos mostrar pra vocês um pouco aqui do centro da cidade de Manaus, né? E o foco principal aqui, né? Todas as pessoas que vêm aqui turistar, né? Que vêm conhecer Amazonas, vêm conhecer Manaus, elas vêm nesse local, né? Esse é o Teatro Amazonas. E eu vou ver se dá pra gente já entrar, conhecer lá dentro, né? Mostrar pra vocês. Vou fazer de tudo aí, né? Ver se esse horário já tá funcionando. São 11h15 da manhã. A gente já tá vindo do zoológico, né? Do zoológico. Fomos ali no zoológico, passamos ali, vimos ali alguns bichos ali. E fica dentro de um quartel do exército, né? Bem bacana lá. E aí agora vim ver o teatro e aqui, as cercanias aqui lá do teatro também, que é o centro, né? Onde tem aqui o comércio. Então vamos ver se dá pra gente entrar pra mostrar tudo pra vocês. Mas siga aí, vai até o fim. Assiste todo o vídeo pra você conhecer o Teatro Amazonas por dentro e por fora. Tá joia? Tchau. 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 nesse lugar, com essa e olha que aí era só o ensaio e eu fiquei imaginando como seria a apresentação à noite aí era só o ensaio do que iria acontecer no dia seguinte mas valeu muito a pena assistir um pouco desse ensaio realmente o Teatro Amazonas é maravilhoso depois de dois minutos de ensaio aqui agora vamos fazer a visita guiada aí, vamos continuar e aí você segue até o final tem muita coisa bonita aí no canal pra você assistir, não perde nada tudo aqui de Manaus da Amazônia, gente, é muito show muitos passeios bacanas, profira tudo aí fica pra trás aí a gente vai voltar à noite pra assistir não essa daí, a gente vai voltar pra assistir outra apresentação hoje à noite, acho que às 20 horas começa uma hora e meia de apresentação nós vamos estar aqui, se Deus quiser a noite a noite o final do século XIX tem uma coisa que costumarem de parecer naquela época os alemães que mais temos aqui não são mais, tá? é um pote azul e branco mais um cheiro que se chama os pideiros da radeira ele veio da Alemanha e eu acho que o seu nome vocês entenderam que é o certo, né? naquela época os ativados chamaram a filha com a tabata que era do Alegante então é uma chave tabata os pios dos pideiros era um álcool bem malgente ainda tem que não ter esse tipo de motor mas ela também foi um teste verde da época foi provado que o Cristo tivesse um sangue então o Cristo teria tido bem rosa então ele não poderia já não anunciar nós também que esse Cristo era bem bonito pra representar um tipo bonito daquela época que o Cristo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 É muito romântico É muito lindo esse lugar Se você gostou desse vídeo Se você achou a informação relevante para você Não deixa de seguir o nosso canal Veja aí todos os vídeos Siga nosso Instagram Temos muitos vídeos aí do Nordeste Temos aí muitos vídeos do Sul Tem muita coisa boa, muita informação Com preço, pousadas, lugares, passeios Para você, inclusive de Fortaleza Onde nós moramos Mas segue a gente aí, comenta o que você achou Ajude o nosso canal Um abraço, Deus abençoe E aí Tchau, tchau, tchau